canal umbanda brasil nosso encontro de todos os dias com deus e os orixás quatro simpatias simples para emagrecer rápido primeira simpatia emagrecendo com a lua no primeiro dia de lua minguante acenda uma vela de sete dias pela manhã no horário habitual almoce e deixe um pouco da sua comida em um pires oferecendo ao seu anjo da guarda após cerca de uma hora jogue essa comida no lixo repita o processo durante os sete dias em que a vela estiver queimando quando terminar de queimar embrulha sobras em papel de cor azul e jogue em uma lixeira afastada de sua casa saia do lugar sem olhar para trás segunda simpatia perdendo a quantidade de peso desejada separe um grão de arroz para cada quilo que deseja perder depois coloque-os em um copo de água tampe com um lenço branco e deixe no sereno na manhã seguinte assim que se levantar pegue o corpo retire o lenço coe a água e beba em jejum enterre os grãos de arroz usados em um vaso que tenha plantado a planta comigo ninguém pode faça a simpatia durante a fase minguante da lua o copo e o lenço poderão ser usados normalmente após lavar terceira simpatia eliminando apenas o excesso de peso corta sete gelós em formato de cruz no primeiro dia de lua minguante leve os pedaços ao fogo com três litros de água aguarde levantar fervura e deixe por mais 15 minutos no fogo desligando em seguida espere esfriar e guarde o líquido na geladeira em um recipiente apropriado durante os dias em que a lua estiver nessa fase tô num copo dessa bebida antes do almoço e do jantar quarta simpatia perdendo peso corta uma cebola em quatro partes iguais depois enterre três dessas partes em um vaso e dívida que sobrou em pedaços iguais aos quilos que quer perder por exemplo se gostaria de perder cinco quilos corte essa parte que sobrou da cebola em cinco pedaços iguais faça um chá com eles deixe esfriar coi e jogue no vaso em que enterrou as outras três partes da cebola depois cubra com um punhado de terra e jogue os restos do chá no lixo comum lembre-se que para obter os efeitos das simpatias é preciso manter uma alimentação equilibrada e praticar atividades físicas além disso não recorra às dietas restritivas ou milagrosas e nunca se automedique busque orientação e acompanhamento nutricional inscreva-se no canal e deixe o seu like